Eu aposto que ele não consegue parar de se tocar. Beleza. Já sabemos tudo o que precisamos saber. Só um guarda na entrada. Eu cuido dele. Achei que você fosse mesmo. Meu nariz não é tão sensível. Não vou achar os caixotes certos. Você precisa marcá-los com giz. Enquanto isso, a gente arranja um carrinho. Tudo bem. O que faço quando tiver acabado? É só sair do armazém. Aí a gente entra. Em plena Nubigrade. E ainda não é segura a noite. Parece uma ferida aberta. Não me mate! Às vezes, a vida não é nada fácil. Fiquei tão fodido uma vez que sangue saiu dos meus ouvidos. Não estou nem aí, meu chaco. Porra! É você! Eu te conheço! Senhor Anão, esse é um ladrão sem vergonha do qual eu te falei. Você está me seguindo, seu canalha? Ah, mas que baboseira dos infernos. Eu conheço ele. É o bruxo Geralt. Como é que vai, mestre bruxo? Um bruxo? Bom, agora tudo faz sentido. Senhor Anão, não dê ouvidos a ele. O desgraçado vai amaldiçoar a gente. Você trocou de cérebro com um troll? Tem um amigo que é amigo do Yerper Zygri. Faça daqui antes que eu perca a cabeça. Vai! Abracadabra, ócus popus. Como é que vai, mestre bruxo? Você está procurando alguma coisa específica no armazém do Van Horn? O Yerper Zygri mandou um abraço. Pelo amor de Honduri, não vá sair marcando tudo. E vá rápido, termine enquanto eu estou no banheiro. Cadê aqueles materiais de fabricação? Tem cheiro de amônia mesmo. Deve ser isso. É isso. Preciso enviar o sinal para eles agora. O que você quer? Você tem alguma ideia de quem é o dono deste armazém, seu caipira? Ei, Gerald, é o cara de quem o ator estava falando. O nojento que dorme com um cutelo ou alguma coisa assim. Sucruz, por que você está aqui? Com a feiticeira? Ah, entendi. Que puta pegadinha você pregou agora. Você veio a mando do ator e aquele não-humano maldito vai se arrepender o dia que a mãe dele não o enforcou com o cordão umbilical. Mas antes, vamos jogar você para os caranguejos. Tira as mãos de cima do meu cunhado, seu porco. Só eu posso quebrar a cara dele, sacou? Mano, vamos descer o cacete nesses nórdicos do caralho. Vem, Gerald, pra cima deles! Dá eles aqui, Sucruz. Tu ir, Seac. Por que comprar amanhã ou que você pode comprar hoje? Mano, galera, se querem! Ladrões, acabem com eles! Matem um desgraçado! Matem um desgraçado! Matem um desgraçado! Atrem um desgraçado! Vamos acabar com isso. Daria pra conquistar Nilfgaard inteira com esse guerreiro. Sucrush, me perdoe. Eu te amo como irmão, seu cretino desgraçado. Amigos? Claro, amigos. Quando foi que ficar de mal fez bem pra gente? Cadê aquele dracar que me bateu? Não quero estragar o reencontro de vocês, mas o que vamos fazer com o Van Horn? Vamos levar ele pra Skellig, antes que ele acorde. Chega de confusão pra você. E quem sabe a gente comece um projeto novo? Mas antes disso, precisamos levar esses caixotes até o Atori. Verdade. Preciso dar um pulinho na casa dele também. Come on. Está afim de algo diferente. A gente pode mandar ver aqui ou na minha casa. Você que sabe. Fiquei tão fodido uma vez que sangue saiu dos meus ouvidos. Cuidado, sua vadia. Novigrade não é sua casa. Cavaleiros negros, redanianos. Contanto que paguem, inundar. É um lugar tão naturalmente lindo. Uma bebida foi tudo. Saudações, E.B.A. Geralt, voltou são e salvo. Sim, você está bem. Nunca estive melhor. Depois que Van Hoar finalmente se foi, o cutelo perdeu o interesse pelos ferreiros. Posso forjar espadas novamente sem medo que a minha oficina pegue fogo. Que bom. Você não faz ideia de como eu estou contente e não preciso mais de sucros e possa me dedicar o que realmente amo. Muito obrigado, bruxo. Então pode criar algo extraordinário para mim agora? É claro. É o que concordamos. Dê-me alguns dias e então venha buscar sua nova espada. O Passiflora é o bordel mais famoso de Nove Graves. Mas também tem o queijo aleijado, o tomilho e as andarilhas. Uma bebida foi tudo. O que os padres dizem sobre tudo isso? Uma libertinagem dessas perante o fogo eterno, bem debaixo do nosso nariz. Isso não incomoda eles? Oficialmente são muito incomodáveis. Por trás das cortinas, eles mesmos participam e não é para salvar donzelas que foram para o montaní. Valeu a pena levar os diabinhos nesse limite? Não posso me preocupar com isso, sabe? Cara, minha cabeça está girando. Por aqui. E por aqui. Como esperam-me? Valeu a pena debaixar-me, né? E as damas de mim fazem bom. E aí ela foi no herbalista buscar mistura e quando ela tava lá, os caçadores de bruxas chegaram ao grupo. Os meninos da guarda tão dizendo que ela vai ser alvejada com aquela vovó. Ela não tem nem chance. Que besteira.